Tem gente que vive a história do patinho feio. Conhece a história do patinho feio? É feio, é feio, é feio, é feio. Só que ele não era um pato. Ele era um cisne. E aí uma hora ele vê que ele é um cisne, sai do meio daquela gente e vai viver com cisnes. É isso que você tem que fazer. Chegou a hora de você mudar de fase. Sair no meio desse monte de gente ruim que só te leva pra baixo e ir viver no meio de pessoas que te elevam, ou eleva a sua autoestima, te faz bem. Sai do meio dessa gente. Sai do meio dessa fofocaiada, dessa podridão, dessa gente que te puxa pra baixo, que destrói você, destrói a sua autoestima. Sai daí. Você não é um patinho feio, você é um cisne. Muda de fase, sai daí. Sai desse meio de pessoas que só te levam pra baixo. Águia não voa com pombo. Sai daí. Vai pra onde seu coração grita, seu coração te chama. Vai pra onde as pessoas te dão valor, as pessoas te amam. Sai daí do meio desse monte de gente aí que não tem nada a ver com você. Essa é a mensagem do universo que eu trago pra você. E aqui você sabe, não tem conversa fiada. Aqui tem mensagem do universo pra você respondendo as suas orações. E você sabe muito bem as orações que você vem fazendo a Deus, pedindo um direcionamento. Vai ter reviravolta. Quando você largar esse monte de pato aí que não tem nada a ver com você e viver no meio dos cisneis. Você é linda. Você é lindo. Você é maravilhoso. Maravilhosa. Sai daí. Sai do meio dessa gente. Ó. Beijo. Fica com Deus. Se você quiser me dar honra de me seguir nas redes sociais, no Instagram, Leleco Criando Universo e em todas as outras plataformas, Leleco Criando Universo. Se cuide. Beijo, beijo. Tchau, tchau.